O incêndio no Museu Nacional Rio de Janeiro é algo antológico, didático e tem sido motivo para todo tipo de comentário, comentários lúcidos e comentários absurdos. O museu era parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou seja, uma tremenda universidade não foi capaz nem de arrecadar fita isolante, fio, tomada, pino, para evitar que algum curto-circuito destruísse o museu. Ao contrário, instalar aparelhos de ar-condicionado de forma estranha, na minha opinião, para não dizer pior. Tinha um vigilante que saiu correndo, pelo que o noticiário falou. Quando o incêndio começou, então isso mostra o Brasil. Um Brasil que a gente conhece bem. Sim. Eu, pelo menos, viajei muito pelas funções que eu tive e oportunidades que aconteceram. Eu conheci o Brasil em detalhes. Isso é assustador, não é? A gente tenta usar Facebook, blog, YouTube para chamar a atenção, mas nem todos têm paciência de olhar. Nós vivemos no mundo das manchetes. As fake manchetes, as manchetes fake. Jornalistas sabem disso, jornais sabem disso, o presidente Trump sabe disso. E o resultado é esse. Nós estamos até sujeitos a uma terceira guerra mundial por causa da capacidade de loucura, de vedetismo, a irresponsabilidade de um presidente dos Estados Unidos. Não é do Brasil, não. O Brasil não conseguiria tanto. Mas o Museu Nacional pegou fogo. Por quê? Quem que vai responder por isso? É uma situação que, com certeza, nós deveremos olhar com todo tipo de lente de aumento, microscópio, tudo, para que não se repita. Porque a quantidade de museus no Brasil é muito grande. Mas, como eu vi em Maceió, por exemplo, lá no IFAM, há símbolos do Brasil, banners, tão desmanchados que não dá nem para saber o que aquilo era. Então, o problema da... Não é só incêndio. Nós temos que ver tudo. Agora, a falta de dinheiro, de gente. Não. Porque daria para fazer muito mais coisa. Por que que não fazem? Não fazem porque não querem. E... Assim, nós vamos vendo coisas absurdas acontecendo e o máximo que a gente consegue, talvez, é alguma mudança de comportamento daqueles que nos respeitam. Afinal, o problema da educação, do comportamento, não se altera por decreto. Tem um blog aí até que eu construí para fazer perguntas. porque é o que eu posso fazer, não é? É o caso das federações e corporações poderosas. Quietinhas. Por que que elas não agiram em tempo? Corpo de bombeiros. Lá no Rio, até que o Corpo de Bombeiros tinha plataformas. O que não fez foi exigir alvará e coisas... Aliás, esse problema de fiscalização é tanto órgão que um empurra para o outro. Nós temos que prestar atenção nessas coisas. Então, nós dependemos muito da fiscalização espontânea. Quer dizer, quem tem que, de fato, fazer o papel de fiscal é o povo. Se isso tivesse acontecido, o problema da boate lá de Santa Maria não teria matado duzentos e tantas pessoas. afinal, se não me engano, em Santa Maria existem sete universidades. Mas um deixa para o outro, esquece. Parece que as pessoas não têm consciência de que todos são responsáveis. Se isso acontecesse, nós não precisaríamos gastar essa fábula de dinheiro com agências, segurança e tudo. Aliás, essa política de não reagir, que a gente vê a mídia falar, repetir, insistir, ela é muito perigosa. essa frase simplificada é negativa. É como se dissesse, não faça nada, fique quieto, deixa que alguém vai cuidar disso. Então, nós temos que mudar, nós temos que agir de outra forma. É que nem um bom exemplo esse negócio que está filmando não poder mostrar a placa dos automóveis. Isso é até uma piada, né? Porque, hoje em dia, pelas cidades, centenas de pessoas se deslocam com celulares de alta resolução, máquinas fotográficas. Quer dizer, na realidade, isso aí já não é mais problema. Ao contrário, seria importantíssimo mostrar, sem acusar, simplesmente mostrar, placas de trânsito assim, de automóveis assim, quem sabe o governo não precisasse usar, gastar tanto com sistemas de supervisão à distância. porque falta dinheiro. Então, o Museu Nacional, um item da UFRJ, ele não tinha dinheiro nem para fita isolante, é uma universidade com tantas faculdades, ninguém lá sabia o que acontecia com o Museu Nacional, eu vi o organograma da UFRJ, e fiquei impressionado com a quantidade de cursos que a UFRJ tem, portanto, de mestres, PHDs, alunos, formandos, formados, diplomados, e essa gente, ninguém teve capacidade de dar uma olhadinha no museu para dizer, olha, lá está errado, vamos fazer uma campanha, o voluntariado é um negócio sensacional, nem que fosse para comprar fita isolante, se cada estudante desce dois reais e diplomados da UFRJ, eles talvez tivessem evitado a tragédia cultural irreversível do que aconteceu no Museu Nacional. Ah, mas escapou o meteoro, o crânio da Lucy está lá, coitada da Lucy, foi querida, mas morreu de novo, não? E talvez ache algum osso de dinossauro em algum lugar, até como souvenir em favela ou num apartamento de luxo no Rio de Janeiro. é ridículo, gente, e a cidade maravilhosa vai desaparecendo, deixando de ser, talvez volte a ser, igual ao tempo dos Tupinambás, lá, né, daqui a pouco ela se torna inabitável para o povo que europeu veio depois do Cabral, o primeiro Cabral, e aquilo lá volte a ser um paraíso natural, como era sem a Bahia da Guanabara poluída, sem favelas, talvez com ocas, e coisas assim, é uma pena que a turma gosta, às vezes, de matar Tucano e outras coisas para fazer cocar, né? Mas, o Rio de Janeiro talvez acorde da letargia. Aí é o caso de perguntar, os candidatos a deputado, senador, ao governo do Rio de Janeiro, são pessoas sérias, honestas e competentes? Será que teremos um presidente da República capaz de governar o Brasil? Teremos eleições, né? o fãs doos tris